Eu entrei aqui querendo aquecer a milha e a gente cair nesse mapa? Ah, esse mapa é bom, mano. Apesar que eu vou te falar que, mano, não tá mais caindo fronteira e eu sou uma pessoa mais feliz. Nem fronteira e nem favela, vocês perceberam? Não, lógico que tá caindo fronteira e favela. Só joga fronteira e favela e sabe porra de ser mapa, desgraçado. Sério? Eu não, nunca mais peguei. Eu só pego a porra da universidade agora que eu odiei o mapa. Acabamos de se ferrar lá. Campus, né? Que chama? Como é que chama, gente? Eu não sei o nome do mapa, não. Sei lá, mano. Sei que parece um labirinto, aquela desgraça. Então, o meu problema não é nem com o labirinto. O meu problema é as marotadas no começo. Quando você spawna, velho. Os defensores estão tudo nas janelas já. Amanhã eu vou fazer o vídeo da casa, hein? Boa, garoto. Aí, pessoal, entra no canal do Stereo amanhã. Vídeo da casa. Só não é o boneco certo. Não, vai ser o boneco que eu vou falar disso no vídeo. Não, esse é o primeiro, esse é o primeiro. Mas daqui a pouco tem boneco também, pessoal. Vou falar, vou falar disso no vídeo. Se esse vídeo aqui bater 20 mil likes, Stereo mete o boneco amanhã. Amanhã, amanhã eu vou meter um boneco como memoração. Você não sabe o que ia meter um boneco ou no fax? Não. Vai, vai. Por que eu nasci? Ah, porque o Patife pegou muito like. Ah, eu não sei o do fax. Agora você entendeu. O que ia meter o bonecão? Eu tive que cumprir a promessa. Cumprir a promessa de meter o bonecão. Puta, eu não gosto mais desse ponto, não. Ex-Black Beard. Agora que eu entendi o link do Drizzy, eu não tinha pedido atenção. É a vida que segue, né? O Make Black Beard Great aqui não rolou mesmo, né? Não, mano, moleque. É, não, tem que nem falar o Black Beard mesmo. Tem que falar no cu, filha da puta. Tem que nem falar o Black Beard mesmo. É, só os noobs falando, só os lixos. É, vamos pro Black Beard, pega no meu pau. É, eu ia demorar, esses dias eu joguei arrancada com o moleque de Black Beard. O moleque carregou, velho. Peguei um, hein? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, mano. Boa. Tô louco. Tem cara aqui na minha esquerda. Na minha esquerda aqui, ó. Marquei na madeirinha. Ah, que porra é essa, mano? Nossa, velho. Nossa, que cagado, velho. Tá todo mundo entrando pela recepção ali. Os inimigos estão protegendo. Ah, gente, ficou passeio, não tem ninguém dentro. Pô, tudo fortificado, fodeu. Não deu, não deu não. Eu até vi esse cara, mas não... Que merda. Ah, é difícil, né, time? Bora ruxar? Bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar. Vamo, 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 vamo. Por que o Adeliz não tá falando nada? Eu acabei de acordar. Adeliz tá triste. É, tá melhor que eu, que não durmo faz duas noites. Pfff. Ô, maior saudade de dormir, velho. Tanto de você, bora. Mano Fax, também tô com saudade de você, não é Fax? Faz muito tempo que eu não te dou um abração, assim. Verdade. Vocês não vêm me visitar aqui, meu? Mano Fax, mas também você quer mover São Paulo até Talbate no lugar de... Mano, ninguém quer me visitar, mano. É mó errado isso aí, velho. Nem comentar nada, né, Mano Fax? Ó, já que Talbate é mó irado, meu. Os caras se matando, eu tô vendo tudo de camarógio com o meu drone aqui. Talbate é irado. Talbate é iradaço. Casamento do Nofax tava um sol maluco. É sério que os caras se mataram? Eu que matei, hein. É, não, é porque um matou o outro, aí o amigo desse cara que morreu derrubou o cara que foi fazendo te bag. É, o Twitch foi lá, se matou. Que trouxa. Que trouxa, gente. Eu tô de camarógio. Prosseguir até sua localização. Caraca. Ai, fizeram o choque. Leva de... Tá com o choque, nofax? Ai, morro. Peguei dois já. Também é o time inteiro dos caras morreu na fase dos drones, porra. Deu nem graça. Mano, o time inteiro dos caras morreu na fase dos drones, isso eu não entendi mesmo. Não entendi como a gente perdeu a primeira, então não entendi. A gente perdeu porque a gente é ridículo, né? Eu não estarei. Deixa eu ver se o meu cadastro no Flit já está funcionando. No quê? No Flit. É um aplicativo de hotel de carro. O Flit é um... Não fala no meu filho que pode ser. Eu não sei o que é, mas hoje eu fui pedir um Uber. Aí dava 42 reais de onde eu estava, pra onde eu queria ir. Aí o táxi deu 28. Aí eu me... É então, é por causa do bagulho de preço dinâmico, mano. Eu acho muito ridículo esse bagulho de preço dinâmico do Uber. Sabe qual que é a teoria deles? Quanto menos carro, mais sobe o preço. E aí, tipo, tem menos carro e a gente que se forda, tá ligado? É, ninguém quer mais ser Uber. Pô, a área que tem menos carro vai subindo o preço, subindo, subindo, foda-se. Ah, mas que... É porque no início, o Uber pagava fixo pra compensar o fato de... De preço dinâmico, né? Pra menos carro. Porque eles queriam que o pessoal começasse a usar aplicativo. A ideia deles é que depois de um tempo, todo mundo ia estar usando. E só ia ter preço dinâmico pra não tivesse muita gente, não quando tivesse o preço de carro. Aí agora o pessoal tá parando de ser Uber e ele tá tendo um efeito contrário. Ah, me pegou, filha da puta! Tá. Tem tudo... Tem dois na portinha ali que eu matei a Ashe. Porra aí, só sei que eu não sei o que aconteceu no planeta, mas eu perdi alguma coisa nesse meio tempo e de repente o táxi ficou mais barato que o Uber. E peguei um táxi tirado, mano. Arco-condicionado, bonitão. É, eu dei o mesmo azar, Adriss. Caralho, foi na cara, mano. Nossa, a Twitch tá com cinco de vida, velho. Acertar um tirão, ela morre. E é só a Twitch e o cluster. Perde essa porra, não. Nossa, o que que é sério tá com esse nick de emo aí do caralho? Por que? Aqui as palavras machucam. Ó, os dois tão ali, tô marcando os dois. Ó, tô muito medo. Volta a Twitch agora. Vai, Johnny. Cuidado aí, querido. Tem que ajudar ali que tem escudo. Acertar um tirinho, carinha. Boa, caralho, time. Ó o estéril, rapaz, carregando nós. Caralho, tão falando? O táxi tá mais barato que o Uber. O estéril tá matando mais que o Drizzy. Caralho, tá tudo bizarro. Minha internet tá caindo ainda, não mudou nada. É, mas ó, você tá quase terminando essa partida, não é o Fox? O NoFox não vai mudar, né, o NoFox? Ah, mano. Tão batendo legal. Tecnologia de mudança não chega ainda, então, batendo. Ô, fui pedir uma pizza hoje, não chega aqui em casa. É difícil, mano. Porque ele não tem canoa pra atravessar. Ah, mole. Eu entendo a pizza, na moral. Os caras vão de capivara entregar a pizza, tá ligado? Pô, não dá pra entregar, senhora. A minha capivara tá na manutenção hoje. É, eu não posso entregar, não. Minha canoa tá furada. Você encerrou aí. Tava até. É, Nano. Mas tem meu vizinho aqui, ó. O container biológico foi localizado. A gente é bem distante, não tá? Não, 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 não. Que dia vai juntar uns caras de Taubaté e sentar uma porrada no estéreo. E eu vou dar risada, velho. E em mim? Por quê? Tô defendendo o Taubaté, mano. Tá falando mal, hein? Nossa, olha esse spot que eu peguei de drone aqui, moleque. Ah, vou lá, Jardim Infância, lá, juntar a galera pra bater no estéreo, mano. Vai aonde? Jardim Infância. Jardim Infância. Ah, entendi. Um grande salve aí pra todo mundo de Taubaté. É, todos os dias de Taubaté vão ficar salve, sério, velho. Um salve aí pra todos os 10 inscritos de Taubaté. Um salve aí pra todo mundo de Taubaté aí, é nóis. Um salve aí pra todos os girafos de Taubaté, é nóis. Valeu pras 10 pessoas que tem internet em Taubaté aí, um salve aí. Pessoal todo aí da margem, da margem, dos afluentes da margem direita do Rio Paranapanema aí, um grande abraço. Obrigado por assistir. Filho da puta! Tinha um cara no dar de baixo e ele me matou. Acho que pela minha reação vocês conseguiram perceber que eu fiquei meio puta. Olha eu, mano. Eu tirei que nem um idiota. Cara, tem 15 arame de jogar granada no meio de todos os tempos. Boa, Sterio. Tem um no dar de baixo, Sterio. Tem uma parede quebrada aí nessa direita e tem um cara no seu lado aí. Tem um poste dentro do objetivo. Estéio, deve ser estourado a parede na sua direita ali, querido. Pera aí. Ativamos, tronho de choque. Ó, a Pulse tá bem aqui, mano. Tô louco. Aí não... Aí não dava. Boa, Driz. Vai, Pulse. Sei que você vai dar, cara. Pá, Tiff, no meu drone não dá pra ver esse Pulse, não? Deixa eu ver. Não, no teu drone não tem nada. Não tem nada no teu drone não. Ah, ele tá aí embaixo do seu drone, Drizzy. Ah, dá pra ver. Ali, 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 ali. Tem embaixo do seu drone. Tem embaixo do seu... Aí, ó, correu, correu. Marquei ele. Como ele vai aparecer aqui e o Jäger me pegar, mano. O Jäger tava no dar de baixo. Tá muito meado. Ah, mano, eu fiquei atirando ali. Como? O Jäger na esquerda de uniquilirinho. Na esquerda de uniquilirinho. Vai botar a cara aí. Vai, vai, vai. Fica em cima deles aí no corpo. Na porta, filho. Na porta, filho. Vai ruxar nele. Vai matar os dois. Vai ruxar nele. Meu Deus, time. O que que tá acontecendo? Muito emocionado. O tal do Jäger emocionado. Tamo perdendo pra um cara aí. Tamo. Tamo perdendo pra um cara. Aí, vai, cara. Vai jogar sério. A gente não tá perdendo pra ninguém, né? Não tem ninguém lá jogando. A gente tá perdendo pro ar, né? A gente tá perdendo pra gente mesmo. A gente tá perdendo de idiota. Vai, vou de rucão. Tá jogando pro personagem. Ah, por favor. Ai, que raiva. Pegou meu... O cara pegou meu monte. Ô, estéreo. Não te falei, velho. Ah. Descobri um parmegiana que entrega aqui em casa. Porra, tu tem que vir comer o... Porra. Eu vou te falar. Ah, tem que vir comer o meu cu. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Essa do Dinizio foi igual as vias do estéreo, cara. De aluno do fundão. Tem que vir aqui comer o meu cu. Bebe. Cara, fecha o cara e fecha o parmegiana que faz o parmegiana que faz o parmegiana. E quem? Manda... Manda a porrada nele. Pô, meu fax aqui. Não, meu fax não. Foi o cara que eu botei. Começou a partida e trancou todo mundo na minha sala. Mas, eu estéreo. Os caras, além de mandar o parmegiana, eles fazem um chip bem fininho de batata e muito frito, mano. Ela fica durinha, assim. O chip bem fininho da ti. Eu não... Preciso comer o chip da ti. Mano, o bagulho fica bom de bom. E a carga. Puta que parê. Ih, o Twitch está por aí, hein, queridos. Trouxe. Peraí que ela me viu. Ai, que susto, Drizinho. Nossa, está a minha esquerda aqui, Drizinho. Fica ligeiro. Peraí, são vindo aí. Podia me espalhar antes. Eles te viram, acho, no drone. Porque eles estavam valendo bala aqui. Carregando o novo carregador. Está aqui na janela, hein. Está aqui na trás de mim, pati. Peraí, está na janela. Ah, como isso? Foi dois bocão, velho. Não é possível. Tem na minha direita e na minha esquerda aqui. Tem na janela do objetivo. Tem na janela. Não, tem ninguém ali fora, não. Desmatou. Peguei a boleta. Boa time, cacete. Olha aí, rapaz, Johnny Killer. Nunca, nunca critiquei. É, ele usou muito melhor misto do que você ia usar ainda. O que? Eu, na primeira partida, na segunda, cara. Foi bom, tá bom. Gostei do resultado. Foi agradável. Obrigado, obrigado pra ti. Boa, boa time. E aí, mandar uma salve. Olha, queria só mandar um salve pro Matheus. É nóis, Matheus. Oi, obrigado. Um beijo. Não, não é você, não, não. O Matheus joga muito Rainbow Six. É nóis, um beijo. Fui. É nóis, um beijo.